E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, passando rapidinho, sabadão, estava sem vídeo hoje, mas o que aconteceu? Eu vim nessa obra aqui, mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente fez aqui nessa obra, por que pessoal? Na verdade eu queria fazer uma live aqui, mas a minha internet não pegou aqui, não funciona de jeito nenhum, ali fora funciona, aqui dentro não funciona, então eu queria fazer uma live para me tirar uma dúvida ao vivo de um pessoal aí, do Anderson também de novo, da porta, e mostrar para ele como é que fica a porta. Eu sei que eu acho que ele colocou uma mensagem aí no YouTube, só que não deu tempo de eu responder, cheguei a dar uma olhada nas mensagens, mas não respondi tudo pessoal, não deu tempo. Então o que eu vou falar? Olha só o que a gente tem aqui, uma janela camarão, pessoal, essa janela camarão aqui, foi a maior que eu fiz até agora, ela dá 2 metros aqui, 1 metro e 50, vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês, acompanha até o final que eu vou mostrar para vocês essa janelinha aqui da hora, vou começar lá do fundo, mostrando outras coisas para vocês ali, beleza? Vou virar a câmera aqui e já vou mostrar para vocês. Pessoal, olha que legal, essa janela aqui, vocês me desculpem que está meio escuro aqui, porque a gente está sem luz aqui ainda, tá? Essa janela aqui pessoal, olha, dá 1,90 cada folha, tá? 1,90 cada folha, a gente fez vidro, olha só que legal o sistema que o Vicente faz aqui, o Vicente sempre faz, nas obras dele ele faz assim, esse sistema, está vendo? de abrir, para abrir todo o vão ele faz isso daqui, correndo atrás da parede, tá? Beleza? Então tem essa dali de vidro e essa daqui de veneziana, olha aí, vidro de veneziana, abrindo uma folha só, ali é um tapum que ele colocou na frente, estava sem a janela, deixou esses plásticos aí, tá bom? Olha só. Tudo vidro temperado de 6 milímetros, tá pessoal? Vidro temperado de 6 milímetros, a gente não precisou colocar mão amiga aqui, não usei mão amiga, porque eu coloquei a escovinha adesiva aqui, olha, dos dois, ficou bem enverdadinho, olha, tá bom? Parafusado, parafusado aqui, parafusado lá, aqui não vai precisar arremate, olha como ficou o acabamentinho, porque como tem essa diferença de nível da parede aí, diferença de largura, não precisou arremate, beleza? Então olha só, nas outras a gente vai colocar arremate, mas ainda ele vai esperar acabar tudo, tem que pôr arremate aqui, olha, aqui é um basculantezinho, pessoal, basculantezinho, eu vou te dizer, tá? Aqui dá 1,27, tá? Essa janela. Também nunca tinha feito um basculante assim desse tamanho, nenhuma peça só, nunca tinha feito, sempre a gente faz dividido, né? Mas aqui o Vicente fez questão de ser uma peça só, então dá 1,27 aqui de largura, por 90 de altura, tá? 91,3, na verdade, ó, ficou firme o alavanquinho, ó. Eu fiz uma live, pessoal, lá na oficina, ensinando a fazer esse bracinho aqui, só que daí eu deixei não listado que eu ia postar, mas não consegui, o celular começou a cair, tava dando problema, tava atrasado também, aí não deu pra dar a dica no bracinho, mas qualquer dia eu vou fazer uma live do aulão, vou fazer só explicando como que faz basculante, tirando as dúvidas do pessoal, tá entendendo? Olha só. Aqui a gente fez uma portinha, ó. Olha aí, fizemos essa porta aqui, ó. Essa porta aqui, pessoal, dá 2,50m ela, 2,50m por 1m de largura, ó. A folha ficou com menos um pouquinho, né, ficou com 94, por aí. Mas olha, o que eu queria mostrar sobre essa porta, essa porta é uma porta da linha 30, tá? Não são perfis largos, ó, a gente fez com perfil estreito, mas olha pra vocês verem, olha pra vocês verem essa porta, ó. Com 2,50m ela não cedeu nem um milímetro, pessoal, nem um milímetro ela cedeu. Aí que tá. Eu sempre explico pro pessoal o segredo pra fazer uma porta dessa. Eu sempre falo, pessoal, faz o mais justo possível, coloca os lambris o mais justo possível, o mais colado possível, pra você não ter problema, tá? Se vocês tiverem dúvida, coloca aí, depois eu vou explicar pra vocês como que a gente faz essa colocação desses lambris aqui em detalhe pra vocês, pra vocês poderem travar uma porta dessa, pra ela não descer. Eu vou mostrar pra vocês o pulo do gato, quando a gente faz pra gente travar uma porta dessa pra ela não se movimentar, beleza? Porque vocês sabem, pessoal, não é porque é lambriu duplo que ela não vai descer. Ela vai descer do mesmo jeito se você deixar a folga, tá? Então, depois eu vou dar um pulo do gato pra vocês. Olha aqui, a gente colocou essa porta, aí depois vem, aqui tem um tubo de 10, olha só, detalhe desse janel, pessoal. Detalhe desse janel aqui, ó, não tem lateral, tá? Não tem lateral desse lado, ó. É direto no tubo, ó. Direto no tubo. E eu coloquei essa peça aqui, de fechamento, o batentezinho aqui, direto no tubo. Tão vendo, ó? Então, ó. E aí eu dei preferência de fechar aqui, pra ficar na mesma direção da porta. E olha só, e daí desse lado, a lateral normal. Tão vendo? E aqui ainda falta colocar o acabamentozinho por fora. E a gente vai parafusar aqui, ó. Beleza? Três folhas, ó. Deixa eu abrir toda pra vocês verem, né? Ó. Tá vendo? Pessoal. Olha aí, três folhas. Vai, tá faltando só o arremate todo aqui, tá, pessoal? Faltando todo o arremate ainda. E aí, vamos dar mais uma mão de pintura aqui. Talvez a gente coloque, vai precisar colocar o arremate depois que ele pintar, tá bom? A gente vai decidir isso daí ainda. Essa daqui, pessoal, que eu falei pra vocês no início, é uma janela camarão de dois metros, tá, pessoal? Ela dá dois metros por um e cinquenta. Olha só. A gente teve algum problema nessa janela aqui, por quê? Eu peguei essa cremona aqui, com o Gustavo. Até vou deixar o telefone do Gustavo aí na descrição. Se vocês quiserem contratar o Gustavo, comprar acessório dele. Ele é muito gentil, né? Mandou rápido demais pra mim os acessórios. Não encontrei em lugar nenhum. Eu já falei isso aí na live outro dia. Eu não encontrei essa peça em lugar nenhum. E ele, de prontidão, já me mandou. Olha só pra vocês verem. Isso daqui, ó. Opa. Isso daqui, ó. Como dá dois metros, as janelas são bastante grandes, pessoal. Bastante grandes essas folhas, ó. As folhas, eu nunca tinha feito, ó. Eu fiz com o SUS-111, tá? O mesmo que eu tinha feito na primeira janelinha lá, pequenininha, eu fiz nessa grande. Por quê? Naquela pequena poderia ser mais fino, mas nessa daqui, pessoal, nessa daqui, como são janelas grandes, ó. Eu fiz questão de fazer com esse... Fica ruim de filmar aqui e mostrar pra vocês de perto, né? Olha, ó. Pessoal, ah, eu esqueci de desbastar ali em cima, ó. Eu fiz um furinho lá pra cremona entrar e tá pegando o nylon ali, ó. Do fecho. Então, eu tenho que dar uma desbastadinha aqui, ó. Ó, já pegou, já. Enroscando o plástico ali, ó. Aí, ó. Enroscando o plástico. Pessoal, é isso aí. Beleza? Deixa eu abrir de novo. Tá rasgando o plástico lá do ano tudinho. Não vai abrir mais por causa desse plástico. Deixa eu... Então, é isso aí. Olha a abertura da janela camarão, pessoal. Tão vendo a abertura bem grande, ó. Dois, como eu falei pra vocês, dois metros, tá, pessoal? Uma janela camarão, dois metros de comprimento. É grande, tá, pessoal? Eu nunca tinha feito desse tamanho. Então, tem algumas dicas aqui que eu vou dar depois, se vocês precisarem. O que eu ia mostrar pra vocês? Eu acabei montando, pessoal, e não deu tempo de mostrar. O que eu ia falar pra vocês? Essas janelas aqui, pessoal, essas guias, eu fiz pra teste a primeira. Fiz essa daqui. Legal, pessoal. Ficou muito legal essas guiazinhas aqui, ó. Então, não vou fazer de outro jeito, tá? Porque não precisa rodando em cima. O pessoal tem... O pessoal não sei. O pessoal tem um mito que acha que precisa de rodando. Não precisa rodando, tá? O peso fica tudo na dobradiça. O que precisa, pessoal, é ser uma dobradiça boa. Na verdade, a dobradiça precisa ser melhor do que essa que eu comprei aqui, tá? Porque eu não gostei dessa dobradiça. Fala bem a verdade pra vocês. Não gostei. A dobradiça tem um pouco de folga. Ela já era... A medida já é maior um pouco. Ela fica uns 4 milímetros. E fica 3 da outra. Então, ela... Fica bem folgada. Bem folgada mesmo. Eu não gostei das folgas dela. A dobradiça, entendeu? Mas o que eu vou fazer, né? É a única que eu tinha. Olha aí. Ó, você percebe que a dobradiça, ó. Aqui embaixo ela fica uma... Tá meio escuro aqui, pessoal. Ó, aqui embaixo fica um pouco estreita. Vem em cima ela fica um pouco larga. Tá vendo? Ali também a mesma coisa. Então, o que aconteceu aí? Se isso der alteração na medida. Então, aqui foi colocado o feltro. Claro que o feltro tá amassado, né? O feltro tá amassado porque ficou... Fica em cima da janela. Ele amassa um pouco. Mas, ó. Foi colocado o feltro pra diminuir. E aqui, pessoal, teve que ser assim, tá? É claro que se você fizer uma janela com guia em cima e embaixo vai ficar melhor. Mas essa daqui tinha que ser assim. Por quê? Porque aqui é lugar de passar prato. As coisas... O cara queria o balcão o mais rico possível. E até a cremona, pessoal. Como eu comecei a falar pra vocês, não terminei. A cremona aqui deu problema por quê? Ela pegou na pedra aqui, ó. Como não tem trilho embaixo, a cremona ficava pegando na pedra. Riscando a pedra aqui. Ia ficar riscando a pedra. Então, o cliente pediu pra mim tirar a cremona de baixo. A gente vai ter que colocar aqui um fechuzinho. Tipo ferrouro mesmo, tá bom? Lá em cima tinha que ser mesmo assim porque é muito alto, né? Então, a gente vai ter que colocar um ferrourozinho aqui e fazer furinho aqui na pedra. Ele prefere o furinho do que alguma coisa ressaltada. Pensei em colocar uma chapinha aqui pra cremona fechar dentro, mas ele prefere o furo aqui, tá bom? Então, ele mesmo pediu pra gente colocar ferrouro. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Depois falta colocar o arremate. E é isso aí que eu tinha que mostrar pra vocês. Beleza, pessoal? Pessoal, e aí? Gostaram do vídeo? Então, se vocês gostaram, não se esquece, pessoal. Já se inscreve no canal. Deixa seu like aí, tá bom? E se fortalece bastante o canal da gente. E isso daí vai fazer com que o YouTube recomenda os vídeos da gente pra outras galera, beleza? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês assistirem até aqui o vídeo. E foi isso. Se tiver alguma dúvida, pessoal, desse serviço, eu vou voltar aqui mais vezes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta comigo aí, ou senão a gente vai dar um jeito de fazer uma live explicando, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês passam pra mim aí. Se for janela sobre a janela camarão, que é tudo coisa diferente aqui, né? Você vê? Por isso que eu falo pra vocês, por mais que seja trivial, por mais que seja trivial, por mais que seja assim, pessoal. Por mais que você está fazendo uma coisa que você pensa que é igual, falando, ah, uma janela camarão é simples, mas já tem probleminha da pedra, que o ferro ele pegou, sempre tem alguma coisinha. Aqui, ó, uma janela simples, ó, de três folhas, simples, mas qual que tem de diferença dela? Ela já não tem lateral aqui, como vocês viram. Já é uma janela que não tem lateral, entendeu? Aqui é uma porta simples, mas é uma porta de um metro por dois e cinquenta, entendeu? Com perfil fino. Então, isso já é uma coisa diferente. A janela ali do fundo, a janela lá que eu falei pra vocês, ó, essa daqui, ó, é uma basculante simples, mas é um basculante de um metro e vinte e sete. Então, vocês já pensam, né? Olha aqui, simples também, mas tem uma janela de um e novento, na belezela inteira, entendeu? Então, vocês pensam aí. Com certeza tem dúvida, quando vocês forem montar, de vocês aí, vocês vão ter algumas dúvidas, beleza? Pessoal, então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Tchau, tchau. Desculpa o vídeo rápido aí, não vou nem editar muito, só vou misturar aqui, as duas junções aqui, de quando eu mudo de frente pra trás aqui, porque meu celular não tem essa função, né? Eu tenho que desligar e começar de novo o vídeo, então eu vou só juntar esse vídeo aqui e é isso aí. Show! Top de linha. Tchau, tchau, pessoal. Fui!